Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal, gente E no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer um doce de leite De caixinha de leite condensado, isso mesmo, caixinha de leite condensado Se você nunca fez, eu vou mostrar aqui pra vocês Que muita gente cozinha o leite condensado à lata Mas eu vou ensinar pra vocês como cozinhar a caixa de leite condensado Aquela caixinha de papelão que a gente compra no supermercado Então se liga aqui no vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que cozinha super prático E fica aquele doce de leite super gostoso Então vamos lá, vamos precisar de leite condensado Ou você pode estar usando a marca de leite condensado que você mais gosta Eu amo, tá lá aqui Vamos precisar também de papel alumínio e o principal que é a panela de pressão Então vamos lá Como vocês estão vendo aí, a gente vai abrir o papel alumínio E quando a gente vê que tá um tamanho bom pra dar umas três voltas na caixa do leite condensado A gente corta ele Vou posicionar a caixa de leite condensado Em seguida, envolvendo o papel firme Na caixa de leite você dá três voltinhas na caixa de leite condensado E fecha as laterais Fez todo esse processo, eu repeti esse processo Nas três caixinhas de leite condensado que eu vou precisar Abrir o papel firme Coloquei, posicionei a caixa de leite condensado Envolvi o papel firme na caixa de leite condensado E logo em seguida eu dobrei Fez esse processo, a gente vai colocar agora na panela de pressão A gente vai botar a água Até cobrir a caixa de leite condensado Viu que cobriu? Aí já tá bom de fechar a panela no fogão A gente vai botar a caixa de leite condensado Eu deixo 45 minutos na panela de pressão Assim que o pino começa a fazer aquela zoadinha Tirou da panela de pressão Esperou esfriar É só a gente tirar todo E como vocês podem ver Assim que a gente tira o papel firme O papelão, a parte branca que vai a logo Vai saindo, isso é natural E olha só como fica a caixa de leite condensado Um doce de leite super cremoso Super consistente Amo rechear meus bolos com esse doce de leite Fica uma super dica pra você aí Que tá querendo rechear aquele bolo E tá na pressa de fazer um doce de leite Não achou aí no seu bairro Compre a caixa de leite condensado E cozinha na panela de pressão Vai ficar surreal E aí gente, eu não disse que ia ser super fácil E fica super cremoso Um doce de leite super gostoso Que dá pra você rechear o bolo Eu mesmo já rechei bolo Já fiz sobremesa com eles E sinceramente, fica um gostinho tão bom, tão bom E você pode estar escolhendo o leite condensado Na marca que você mais gosta Eu mesmo gosto de usar muito E tá lá Que tem gente que gosta de usar o moça Então fica ao seu critério Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo E compartilha Um super beijo gente E até os próximos vídeos Tchau